A gestão do prefeito Davi Almeida poderá gastar até 73, milhões em licitação para controle de pragas, como ratos, baratas e formigas em imóveis municipais. Esse é um dos valores do serviço proposto para uma das 13 empresas participantes, pelos cinco lotes do pregão de uma área total de 7.405 milhões de metros quadrados, o que equivale a 897 campos de futebol. Dados do Portal da Transparência da Prefeitura mostram que a licitação está em processo de negociação e ainda não foi anunciado o ganhador no certame, nem os nomes das empresas que apresentaram as propostas na concorrência. A empresa que ofereceu o menor valor ainda será analisada pelo pregoeiro e promete cumprir os serviços nos cinco lotes pelo valor de 5,169 milhões. O processo licitatório foi lançado pela Casa Civil sob o argumento de que a contratação tem como finalidade evitar a infestação e a proliferação de cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e outras pragas, bem como promover a repelência a morcegos e pombos, dentre outras espécies que possam vir a oferecer riscos à saúde. Os serviços devem envolver a aplicação raticidas e repelentes, além de desalojar morcegos dos forros dos prédios. O serviço ainda inclui caixas de esgoto e áreas de jardim, com a disponibilização de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários. Legenda por Sônia Ruberti